Para iniciar, escaneie uma de suas mãos. Aqui, você será imerso em dois cenários críticos de segurança. Espaço confinado e trabalho em altura. Seu objetivo é aprender a utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, EPIs, para garantir sua segurança em ambientes de risco. Prepare-se! Sua missão é escolher rapidamente os EPIs corretos, para garantir sua segurança no ambiente de trabalho. Sua missão é escolher rapidamente os EPIs corretos, para garantir sua segurança no ambiente de trabalho. Lembre-se, para subir a torre, você deve conectar o talabarte... ... 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